É o DJ DARDE, tá? É o DJ DARDE, tá? Oi, eu posso me aconchegar aqui? Vocês pensaram que eu tinha morrido, não é verdade? Não, eu não morri. O maior vilão desse país está vivo, fugaz, vindouro, mais forte do que nunca. E eu quero, no vídeo de hoje, que você acompanhe Coíba Cíngulo 1. O que vale mais? Um of Cuba ou um cubano? É o que nós vamos saber no vídeo de hoje. Beijo no ombro. Fala, pessoal, no vídeo de hoje, Coíba Cíngulo 1. Pessoal, esse charuto aqui, um dos charutos mais renomados do mercado mundial, o Coíba Cíngulo 1, esse aqui, pessoal, vem numa caixa que vem cinco caixas como essa aqui, cinco petacas como essa aqui. E dentro dessas cinco petacas, dessa petaca, vem cinco unidades de Coíba Cíngulo 1, que é o que nós vamos abrir agora. Aqui, pessoal. Olha que bacana. Legal, né? Olha que interessante, pessoal. Deixa eu mostrar para vocês aqui, olha. Coíba Cíngulo 1. Pessoal, o Coíba Cíngulo 1, tanto como qualquer outro Coíba, é um dos charutos mais afanados deste país. Não só desse país, mas como do globo mundial. A Coíba é conhecida como o cubano mais conhecido no cenário mundial de charutos cubanos. Mas por que o Coíba é conhecido como o melhor charuto e um dos mais caros do mundo em questão de cubanos do mundo? Então, hoje, o vídeo de hoje, Coíba Cíngulo 1. Olha. Pessoal, primeiro, vamos aqui. Vamos aqui. vamos aqui fazer aqui o nosso sensorial, né? Realmente, ele é bem... é um charutinho bem... aromático. Vou cortar aqui para vocês, olha. Um corte bem reto, bem pareio. fumado a frio. Na fumada a frio, pessoal, um charuto bem suave na sua totalidade. Uma pimentinha bem suave, bem leve. Mas, o que nos espera esse fenômeno mundial na fumada quente? Estamos primeiro fazendo a fumada aqui a frio. na fumada frio, pessoal, notas herbáceas. Charuto, como eu disse, leve, porém, uma pequena pimenta no retroreio. Mas, tudo muda quando nós botamos fogo nessa preciosidade. Vamos lá? Vamos lá? Pessoal, lembrando que o Coiba é hoje, sem sombra de dúvidas, um dos charutos mais caros do mundo. Não necessariamente essa bitola. Essa aqui, pessoal, é uma das bitolas mais, vamos botar assim, baratas, né? Que você encontra hoje no mercado mundial. Esse charuto aqui, pessoal, esse Coiba Segurum, você vai encontrar aí na média de preço nacional entre 150 e 170 mangos. Mas, e aí, pessoal, a grande pergunta é 170 reais no cubano vale a pena? É em frente aos off-cubas? É o que nós vamos saber no vídeo de hoje. Pessoal, olha esse fluxo. Olha o fluxo desse charuto. E o mais legal, pessoal, do show dos cubanos é que ele não tem aquele fluxo nem muito solto nem muito preso. Ele é um fluxo médio. Ele é aquele fluxo que você não faz força com o seu maxilar, né? Então, você não dói seu maxilar fazendo aquela puxada, né? Pra você puxar a fumaça ou o tabaco do charuto, né? Realmente, pessoal, é um charuto sem sobra de dúvida muito saboroso. Primeiro terço, você nunca vai poder trazer uma nuância de sabores no charuto. eu sempre digo que o charuto ele se evidencia nos seus sabores primários, secundários e terciários a partir do segundo terço. Então, é sempre a partir do segundo terço que você pode tirar uma nota ou uma nuância ou até mesmo a conclusão de um charuto. Primeiro terço, pessoal, nunca. você nunca consegue tirar o norte do que o charuto quer te apresentar. Então, vai com calma. Depure o charuto, fume tranquilamente até chegar ao segundo terço. Eu sempre digo que o segundo terço ele é o ápice do charuto. realmente é incrível, pessoal. É uma qualidade que solta os olhos. mas a pergunta que eu fiz no começo é vale a pena você pagar 140, 170 reais no Coiba siglo I ou pagar menos um pouco até mais no off Cuba? Hoje nós temos essa vamos dizer esse embate no mercado. Hoje o mercado é inundado por charutos off Cuba e até bons charutos nacionais. O charuto nacionais ele tem o seu patamar. Os off Cuba e os nacionais. Por mais que os off Cuba pessoal cresçam em apresentações em anilhas mas o cubano sempre será um cubano. Ah, mas Douglas o cubano ele aumentou de preço gigantescamente. Mas quem fuma seja nacional ou off Cuba em um momento da sua vida sempre irá fumar um cubano. Seja no momento de congratulação seja no momento de festa sempre irá fumar um cubano. E eu sempre digo pessoal um cubano é sempre um cubano. Não há nada que substitua um cubano. por mais caro que ele seja ele sempre será o melhor charuto do mundo. Mas Douglas por que você afirma que o cubano é o melhor chote do mundo? Por um simples motivo pessoal. Os chotes off Cuba são deveras muito muito bons. Os master blends hoje fazem verdadeiras alquimias com seus tabacos off cubas pegando os tabacos de todo o mundo seja Nicarágua Honduras enfim usando capa capote miolo de diversas áreas do mundo. Mas nada irá substituir o microclima ou o terroir cubano. Não é a mão do homem não é o master blend não é a seleção de blends que o master blend irá inserir naquele tabaco por mesmo que seja anos de maturação o que manda é o terroir e o microclima cubano e o microclima e o terroir cubano não tenha dúvida disso é o melhor terroir com microclima para proporcionar o melhor tabaco do mundo a Cuba ela é seroneada por montanhas e tem os seus momentos de chuva sol incidência climática que mais propicia o melhor tabaco do mundo somente por isso Cuba é eleito com o melhor tabaco do mundo todos os dias todos os anos então quem é expert em fumar charutos sempre você vai ver elegendo o charuto ou tabaco cubano como o melhor do mundo de frente a off cubas temos muito off cubas bons até mesmo muito mais caros do que cubanos mas por que são mais caros porque alguns off cubas são mais caros do que cubanos exemplo um Opus X ou um Davidoff ou até mesmo um Gurka é machucado cubano eu posso te dizer sem medo de errar marketing posicionamento de marca é só isso o golpe está aí caiquim quer mas o melhor tabaco quer que você queira ou não é o cubano isso é um consenso em todos os fumadores do mundo vale a pena pagar 500 800 reais no Opus X não não vale mas não vale mesmo e olha que eu já fumei muitos Opus X os mais caros do mundo eu digo pra você sem medo de errar que não vale você está pagando o marketing agregado na marca o que eles querem eles querem colocar a marca em um patamar acima dos cubanos cai quem quer mas os melhores cháus do mundo sem estômago de dúvidas são os cubanos e serão eternamente por que? como eu disse no começo não é dinheiro não é o master blend não é a sua conjectura de fermentação durante anos não é os seus blends inseridos não o terroar cubano é o que traz o sabor singular para os cubanos pessoal olha esse fluxo realmente é algo fenomenal é algo espetacular não sai daí eu já volto com vocês no segundo terço desse colho para segurando eu já volto com vocês um beijo pessoal estamos aqui no segundo terço desse coiba sigo 1 espetáculo de charuto mas eu quero brindar com vocês né eu quero brindar o sucesso do canal eu quero agradecer a vocês durante esses quase 3 anos de canal eu eu agradeço a você por ter nos tornado o canal de molde em certeza e para isso eu vou fazer aqui uma sabragem com vocês de um tipo que vai muito acalhar com esse coiba sigo 1 eu não tenho palavras no meu já rebuscado vernáculo para agradecer a você que tem se inscrito nesse canal muito uma das figuras mais combatidas odiadas desse país e eu faço isso por você eu quero mostrar a você como que a gente faz uma sabragem pessoal estou com aqui um espumante muito bom esse aqui é um monte pasqual esse aqui é um brut esse aqui é um nacional da campanha gaúcha que inclusive por acaso somos nós que importamos esse espumante mas é um espumante muito bom e eu quero fazer aqui uma sabragem mas nossa fazer uma sabragem com o que? com faca com sabre não eu estou em um outro patamar eu quero fazer com uma taça e aí pessoal como que você faz uma sabragem de um espumante toda garrafa de espumante de boa qualidade ele vai ter duas linhas uma de um lado e a outra de outro lado e aí óbvio que a câmera não vai pegar você pega uma dessas linhas de um lado tá e você vem aqui ó beirando a linha da garrafa e você faz isso ó saúde não faça isso em casa tá bom deixa isso só para os profissionais saúde turma regressando aqui no coíba segundo um estamos aqui no segundo terço o charuto ele já evolui por uma nota de nozes tá uma nota de nozes bem acentuada um queijo tostado e realmente um charuto pessoal de extrema elegância as pessoas pensam que o cubano né quem não conhece o cubano pensa que o cubano é um charuto mais pesado mais forte não geralmente pessoal o cubano é um charuto mais suave o cubano hoje no portfólio da abanos que vem para o brasil são fortes né são caracterizados fortes é o partagás D4 D6 o E2 o bolívar a o trinidad também mas o coíba monte cristo romeu e julieta nos seus pormenores são um charuto de suave a médio então você que está começando a degustar a fumar charutos comece por esses charutos são os charutos mais suaves que vão lhe entregar sabores aromáticos sabores que vão delinear primeiro segundo e terceiro terço uma fortaleza de suave de no máximo a média então você que vai ser um iniciante de charutos comece por esses charutos romeu e julieta roi de monte rei são charutos extremamente suaves e até mesmo o coíba de segundo um tá pessoal eu sempre falo que o partagás né o E2 o D4 o D6 a empódio ela coloca como um charuto forte mas ao meu palato não são charutos fortes você consegue fumar tranquilamente mas comece pelo roi de monte rei pelo monte cristo e você vai começar muito muito bem o hormônio aqui o meu espumante monte pasqual da campanha gaúcha né por acaso por acaso sou eu que distribuo no brasil né por acaso ora bolas pessoal eu preciso muito muito de verdade que você comente nesse vídeo tá bom eu quero agradecer a imensa amassante audiência que você tem dado a esse canal é o canalzinho mais lindo popularisco mandembe é o canalzinho que não recebe dinheiro de importadora de marca de charuto que faz questão de não receber um centavo de quem quer que seja porque a minha opinião a minha liberdade de expressão vale muito mais diferentemente de outros canais de youtube que são vendidos por aí e você sabe quem eles são e eu fico muito feliz com o nosso crescimento em solo do Beniquim que show pessoal que show turma vou finalizar aqui o segundo terço eu já volto no terceiro terço final nós já voltamos tá bom beijo seus lindos pessoal finalzinho desse coíba século um desse coíba século um um puro cubano realmente um charuto espetacular esse coíba pessoal século um é aquele coíba de entrada tá que eu falo nós temos aí diversos outros coíbas diversas outras bitolas de coíba mas pra você que é iniciante quer começar e quer fumar um charuto esplendoroso começa começa com o coíba segundo como eu disse faixa de preço em 2022 tá estamos gravando esse vídeo em 2022 entre 140 e 170 reais eu estou muito com o meu espumante um monte pós-pau da campanha gaúcha o qual por acaso né sou eu que importo no Brasil não há nada pessoal não há nada melhor do que o cubano qual que é a temática desse vídeo mostrar a você que por mais caro que seja cubano ah Deus o cubano aumentou de preço Denis quem fuma cubano vai continuar fumando cubano você que é baixa renda você que é paupérrimo sim você vai fumar shots nacionais ou off cubas baratos mas a classe alta AA vai continuar fumando cubano há um ambiente que eu frequento aqui no Rio de Janeiro uma tabacaria que eu frequento aqui no Rio de Janeiro de cubanos e os meus inútil é dois eu vou continuar fumando cubano com o seu aumento eu até prefiro que aumente porque eu continuo fumando cubano e a pobretagem vai fumar nacional Rio de Cuba eu sei olha eu sei que isso soa tanto pra você como pra mim que sou uma das figuras mais paupérrimas desse país sim eu sou eu sou aquela figura que tem um cartãozinho da Renner com limite de 200 mangos e eu ouço isso dos meus amigos ricos então nunca se esqueça fumador de cubano sempre será fumador de cubano fumador de off cuba nacional sempre serão fumador de off cuba e nacional há algum demérito nisso? obviamente que não eu fumo nacional bons nacionais eu fumo off cubas bons off cubas mas a primazia e o esplendor da da fumada olfativa sensorial não há sombra de dúvida é um cubano então cai por terra toda aquela falácia que o off cuba é melhor do que não, não mas não é mesmo não é mesmo ah, mas o off cuba é mil reais Dani se está pagando a boutique se está pagando a marca nada substituirá um cubano em sua plenitude gostou desse vídeo? compartilha seu infame se inscreva no canal seu mambembi põe aqui nos comentários qual o próximo vídeo que você quer que a personalidade choteira mais odiada e cancelada mas que não está nem aí para o que dizem nesse país grave qual que é o próximo tema que você quer ver aqui no clube do charuto o canalzinho mais popularístico que tem um lero entre você diretamente tá bom? eu quero mais uma vez agradecer e nesse momento meus olhos se permeiam de lágrimas se permeiam de lágrimas eu quero agradecer a você que tem feito esse canal o mais visto desse país o canalzinho que tem batido recorde de audiência o canalzinho mais novo mas que tem chegado aos quatro cantos desse país e quiçá do mundo tá bom? não se esqueça as minhas redes sociais estão aqui no meu Instagram pessoal tá? segue lá e eu quero eu conclamo eu rogo eu peço eu praticamente me prosto que você se inscreva nesse canal curta esse vídeo e comente tá bom? um beijo seus lindos e óbvio que eu quero findar esse vídeo com a dancinha mais mambengo desse país é a personalidade solteira mais tiktoker desse país tá bom? e a dancinha de hoje ela vai pra você que elegeu o canal como o maior desse país quer queira quer não odiado ou não é o canal mais visto que este solo do piniquim já presenciou chupa que é de uva DJ sou na caixa maestra vai balançando o ombro fazendo o coração sim vai balançando o ombro fazendo o coração joga joga mão monta lindinho vai quebrando devagar joga mão monta lindinho vai quebrando devagar ela já me oculta botei e derreto vou catucar vendo tapa no vento catucar ela já me oculta botei e derreto vou catucar novinha no tapinha ela já me oculta botei e derreto vou catucar vendo tapa no vento ela já me oculta botei e derreto